Olá, encantados! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo para aquela nossa série de segredos para o sucesso. Organização e método. Como ser uma pessoa mais organizada? Primeiramente, você tem que ser uma pessoa regrada. Você precisa ser uma pessoa de metas. Como que eu sei o que é uma meta? Primeiramente, sua meta precisa ser uma meta objetiva, ou seja, você precisa saber o que você quer. Segundo, ela precisa ser atingida. Você sabendo o que você quer, você tem que ter certeza que aquilo é possível de ser conquistado. E terceiro, ela precisa ser datada. Por quê? Eu vou explicar. Você precisa datar essa meta, o período que você tem para conquistar, para galgar ela, para adquiri-la. Você precisa colocar no papel. Não adianta nada. Ah, eu quero tal coisa. Se você não for no papel, você nunca vai querer colocar em prática. É necessário que você coloque no papel. Vou explicar de uma forma... Vou dar um exemplo. Enfim. Eu tenho um canal no YouTube. E qual a minha meta? Eu quero bater 100 mil inscritos. É possível atingir 100 mil inscritos? Sim, é possível atingir 100 mil inscritos. Mas qual o período que eu quero levar para conquistar, para galgar esse número de inscritos no meu canal? Eu quero bater essa meta no dia 25 de dezembro. É possível? Lógico, claro que é possível. Porém, não adianta nada eu ficar aqui sentada esperando que tudo aconteça sem que eu dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O agir. Não adianta você querer conquistar uma coisa e ficar esperando que tudo aconteça, que tudo caia do céu. Enfim, não vai dar certo. Então, quando você tem uma meta, você sabe o que você quer. Você sabe que aquilo é atingível. Você tem uma data. Você não vai ficar procrastinando. Ah, deixa para amanhã. Ah, deixa para semana que vem. Ah, deixa para quando estiver preparado. Quando é que você vai estar preparado? Você sabe quando você vai estar preparado? Você sempre vai ficar enrolando, vai ficar procrastinando, vai ficar adiando. E o dia nunca vai chegar. Agora, quando você tem uma data, você vai procurar meios de colocar aquilo em prática. Você pode não saber como fazer isso. Mas, no fundo, no fundo, você sabe como fazer aquilo para poder conquistar aquilo. Você vai procurar meios de transformar aquele objetivo em realidade, em algo que você se sentir realizado. Entende? Então, qual o passo? Qual é o caminho? Você tendo certeza do que você quer, datando ele, sabendo o que você quer, datando ele e você sabendo que você consegue chegar lá, você já tem um caminho. Você já tem um caminho e sabe por onde percorrer, por onde andar. Você vai procurar meios de como fazer aquilo acontecer. Mas como? Não adianta ficar sentado, parado, esperando. Qual a fórmula? O primeiro passo é você pegar uma câmera e colocar em cima de um monte de livros, ou colocar em cima de um tripé, enfim. Não sei. Você vai se virar. É a sua atitude que vai levar a você conquistar o seu objetivo. Você precisa gravar vídeos. Não adianta. Não adianta você criar um canal. A esperança que alguém vai visualizar, que alguém vai se inscrever se você não fizer. Colocar a sua cara na frente de uma câmera, se expressar, criar o seu projeto, criar o seu conteúdo. Mas precisa ser consistente. Você precisa ser uma pessoa que seja frequente. Você precisa ter uma frequência no seu canal. Não adianta você gravar hoje e amanhã você não faz. Grava hoje e semana que vem não faz. Então, o primeiro passo é pegar uma câmera, ligar, gravar e pôr no canal e seja o que Deus quiser. Não adianta querer uma... Ah, chega o dia, você não conseguiu, depois vai ficar chorando pela morte da bezerra. Não adianta, não adianta. Você precisa fazer, você precisa caminhar, você precisa ter um objetivo pra poder galgar, pra poder buscar aquilo. Pra poder ter um caminho a seguir, entendeu? Faça uma agenda. Ou seja, você precisa ser uma pessoa organizada. Você precisa ter horários. Você precisa ter um horário pra tudo. Uma pessoa que é bem sucedida, ela é sempre bem organizada. E raramente ela tem um tempo vago. Mas se ela tem um tempo vago, ela já tá tudo organizadinha. Tem hora pra dormir, tem hora pra acordar, tem hora pra comer, tem hora pra estudar. Não sei se é da época de vocês, não sei a idade de vocês, não sei se vocês se lembram. Mas tinha um programa na televisão, no SBT, que era super noni. E eu não sei se ela era... Ela não era uma babá, ela era uma pedagoga, se eu não me engano, uma psicóloga. E ela ia lá na casa, e os pais chamavam ela. Ela ia lá pra poder auxiliar os pais de como educar os seus filhos. Ela ia lá, fazia uma regrinha, fazia um cronograma, e colava na parede, colocava na geladeira, enfim. Tendo horários. Tudo tinha horário. A criança precisa ter horário. Não adianta você deixar ela livre. E que ela quer... pode fazer tudo. Enfim, uma pessoa que não tem horário é uma pessoa ociosa. Geralmente, quando a pessoa tá parada, ela não tem o que fazer, ela é uma pessoa vazia. Ela é uma pessoa que sofre. Porque uma pessoa que vive parada, vive no ócio, nunca tem nada pra fazer. Que não ocupa a sua mente, ela vai procurar se ocupar com coisas negativas, com coisas autodestrutivas. Que destrói, que corrói ela. Que não faz bem pra sua saúde. Que não faz bem pro seu emocional. Que não faz bem pro seu físico. A pessoa vai buscar meios de ocupar a cabeça, de suprir aquela necessidade, aquele vazio que ela tem. Ela vai começar a fumar, ela vai começar a beber, ela vai começar a usar drogas. Ela vai ocupar sua mente com coisas superficiais, com coisas que não trazem benefícios. Você precisa procurar meios de se ocupar, algo que seja produtível. E não ficar focando em vícios, com drogas lícitas ou ilícitas. Ou então com coisas que são lugares indecentes, promíscuas, como é o vício da pornografia. A pessoa que começa a assistir porno, ela vai sentir necessidade daquilo. Ela vai querer suprir aquela necessidade. Geralmente essas pessoas se tornam pessoas pederastas, pedófilos. Elas vão procurar meios de suprir aquela carência. Elas vão procurar coisas vulgares, indecentes, imorais. Tem uma postagem lá no meu blog que eu falo exatamente sobre isso. O que fala de você se ocupar, o fazer. O fazer é magnífico, é algo que te preenche, que te engrandece. Eu admiro muito os pais que ocupam os seus filhos com coisas. Elas não são pessoas vazias, mas os pais procuram ocupar a cabeça delas com coisas produtíveis, com arte, com literatura. A criança quer ler muito. Ela tem um filho no teatro, no balé, na aula de piano, violão, música, artes marciais. Enfim, ocupa a cabeça. Aquilo faz bem para essa aula de tanto psíquica como física. Aquilo preenche, aquilo estimula, motiva a pessoa a ser alguém na vida. Ainda é só ser uma pessoa pacata, uma pessoa que não tem projetos, uma pessoa que não tem estímulo próprio. Uma pessoa que sempre vai buscar coisas vúteis, vícios, porque ela é uma pessoa vazia. Uma pessoa que não sabe o que quer. Como eu diria o ditado, cabeça vazia é a oficina do diabo. A pessoa precisa procurar coisas que lhe motivem. Ou seja, que te preenchem, que te motivem, que te preenchem, que seja produtível, que te transformem. Porque se você não faz nada, você é uma pessoa que geralmente tem preocupações, tem depressão. Porque você se torna uma pessoa ansiosa, porque você fica preocupada com o dia de amanhã. O amanhã ainda não chegou. O ontem já passou. Você tem que viver o aqui, o agora. Você tem que colocar em prática as suas metas. Você tem que colocar em prática os seus objetivos. Você precisa galgar por eles. Você tem que lutar por si mesmo. Você, assim, pessoas que são ansiosas, elas consequentemente vão ter depressão, medo, ansiedade. Você não tem que focar no seu problema. Você tem que focar na solução, no fazer, fazer aquilo pra fazer aquilo acontecer. Tenha horário, seja uma pessoa regrada. Faça cronogramas, faça agenda, tenha metas. Isso estimula, isso faz crescer. Isso te engrandece, te faz uma pessoa bem sucedida. Eu acho que eu consegui expressar tudo o que eu precisava. Aliás, eu gostaria de indicar pra vocês um workshop que vai ter em breve de um canal aí que eu já acompanho há algum tempo. Eu já falei dele pra vocês. Enfim, é o Erico Rocha. E vai ter um workshop que eu acho que começa no dia 2 de maio e vai a 15 de maio. É um workshop da, eu não sei se é da fórmula de lançamento, que vai estimular pessoas que querem empreender, que querem trabalhar com marketing. A pessoa que quer adquirir conhecimento, se automotivar, vai ser um super evento e vai ser online. É gratuito. Eu vou deixar aqui embaixo o canal dele. Lá tem um formulário que você preenche pra poder confirmar a sua presença, o seu cadastro lá pra você participar. Então, eu admiro muito esse canal e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, com os meus amigos, com os meus inscritos, com os meus fãs. Porque isso vai estimular, vai ajudar vocês a crescerem muito mais, além do meu mundinho aqui encantado. E é isso. Eu agradeço a visita de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like no vídeo pra ajudar na divulgação. Compartilhem com seus amigos, comentem, mandem sugestões. Seguem no Instagram, seguem no meu Twitter, curte a página lá no Facebook. Todas as minhas redes sociais, os links vão estar abaixo na descrição do vídeo, o bloco de informações. Enfim, é isso. Beijinhos. Um cheiro cangote de vocês e até a próxima. Bye, bye.